Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começa hoje o pagamento do 13º para aposentados e pensionistas. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Mara Kenup. É com você, Mara. É isso mesmo, Carolina. Aposentados e pensionistas começam a receber hoje a primeira parcela do 13º salário. O depósito vai ser feito de acordo com a folha mensal de pagamentos do INSS. Segundo o Ministério da Fazenda, quase 30 milhões de brasileiros vão receber a primeira parcela, que corresponde à metade do valor do benefício. A expectativa é de uma injeção extra na economia de quase 20 bilhões de reais nos meses de agosto e setembro. Carolina? Obrigada, Mara, pelas suas informações. O anúncio da liberação de 16 bilhões de reais do PIS-BASEP animou muita gente. A repórter Beatriz Albuquerque foi às ruas para saber como as pessoas vão gastar esse dinheiro extra. Muita gente já sabe o que fazer com o dinheiro do PIS-BASEP, que começa a ser pago em outubro de 2017 e vai até março de 2018. Primeiro ia me atualizar em meus débitos, né? Cheio de dívidas por aí, primeiro passo. Primeira coisa que eu ia fazer é pagar tudo o que eu devo, né? Tudo, tudo, limpar meu nome. Como eu não tenho dinheiro para pagar, eu ia guardar esse dinheiro para alguma emergência. Agora, a idade mínima para sacar o PIS-BASEP foi reduzida em 5 anos para homens e em 8 anos para mulheres. A expectativa do governo com a medida é que sejam injetados até 16 bilhões de reais na economia. Cerca de 8 milhões de pessoas vão ser beneficiadas, sendo que com a redução da idade, 4 milhões foram incluídas de acordo com a medida provisória. Com isso, podem sacar o PIS-BASEP, mulheres a partir de 62 anos e homens a partir de 65 anos, trabalhadores aposentados, militares na reserva e pessoas com invalidez que passaram a contribuir para o PIS ou PASEP antes de 5 de outubro de 1988 e possuem valores de cotas para resgate. Em caso de morte do titular da conta, dependentes e cônjuges também podem ter direito ao benefício. O cronograma vai ser divulgado pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica nos próximos dias. O cidadão deve entrar em contato com as instituições bancárias para mais informações. No caso do PIS, o responsável é a Caixa Econômica Federal. No caso do PASEP, o responsável é o Banco do Brasil. Agora, o mais importante dessa medida é que, como esse é um direito muito antigo, era um fundo de contribuições anteriores a 1988, algumas pessoas não têm muita lembrança desse recurso. Uma novidade importante da medida provisória foi permitir que o recurso seja disponibilizado diretamente aos cotistas. Então, haverá ou um depósito automático nas contas dos cotistas, ou até um pagamento via folha de pagamentos automático. Então, o dinheiro vai entrar diretamente na conta dos cotistas que já tenham adquirido o direito, sem precisar correr atrás desse recurso visitando agências dos bancos e dos agentes administradores. Para o governo, essa ação tem o mesmo objetivo da liberação das contas inativas do FGTS, beneficiar a família brasileira e acelerar a recuperação da economia do país. Nós entendemos que com esses recursos, nós vamos ajudar a economia a sair da crise e pode ter um impacto no crescimento da economia da ordem de 0,2%. O presidente Michel Temer tem reunião com o presidente da General Motors no Mercosul, Carlos Arlega, na tarde de hoje em São Paulo. No início deste mês, a montadora anunciou investimentos de R$ 1,4 bilhão de reais para modernizar a fábrica de Gravataí, no Rio Grande do Sul. A empresa é responsável pela geração de 16 mil empregos no Brasil. Cirurgias no coração e transplantes cardíacos são procedimentos complexos. Hoje, poucos hospitais no país fazem essas cirurgias. O Instituto Nacional de Cardiologia no Rio de Janeiro é uma dessas instituições públicas. São, em média, cinco procedimentos desse tipo por dia. E só em 2016 foram mais de mil cirurgias. Vitor Hugo tem uma cardiopatia congênita, um defeito no coração detectado antes mesmo dele nascer. Atividades que são comuns para muitas crianças, para Vitor Hugo, são cheias de restrições. É correr, andar de bicicleta e jogar bola. Para ganhar mais qualidade de vida, Vitor Hugo vai operar o coração no Instituto Nacional de Cardiologia, o segundo hospital público no Brasil que mais faz esse tipo de cirurgia e o primeiro em número de transplantes cardíacos para crianças e adultos do Rio de Janeiro. A gente vem buscando uma integração entre as diferentes esferas para que a gente tenha resultados melhores, como felizmente a gente está conseguindo esse ano de já ter agora, em agosto, feito o mesmo número de transplantes que foi feito ano passado. O filho de 16 anos, da cozinheira Elza, foi o sexto paciente do ano a receber um novo coração. Ele está muito feliz em saber que ele vai sair dali, assim, perfeito, tomando as suas medicações que não pode parar de tomar, né, por causa da rejeição, mas ele vai ser normal, normal, meu filho vai ser normal. E levar uma vida normal depois do transplante? É possível. Seu Osmar é prova disso. Depois da cirurgia, ele virou maratonista e já chegou a correr 21 quilômetros. Ele é um dos 54 pacientes do INC que receberam um coração novo desde 2010. Hoje, ele treina para realizar o sonho de participar da corrida de São Silvestre em São Paulo, algo que parecia impossível até receber a notícia sobre a doação do órgão. Estava em casa quando o telefone tocou. Ah, José, vem para cá para o hospital que tem um coração para você. Ah, nessa hora eu chorava, eu gritava de alegria. Gritava, poxa, eu fiquei tão desesperado que eu vim até de moto, táxi para cá para o hospital. É mais rápido para salvar a minha vida. Mas correr agora só se for por esporte, porque o coração está saudável como nunca. Está batendo forte firma aqui dentro desse peito. E para quem quer ser doador, basta avisar a família sobre esse desejo. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Não esqueça que nossas reportagens estão disponíveis no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Um bom dia para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Música Música Legenda Adriana Zanotto